Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, a gente tá com uma novidade aqui, né, que vocês podem ver, a gente vai reagir a comentários, mano. Motoboy de delivery do Thierry, essa música lançou há um tempinho já, mas mano, os comentários são os melhores, mano. A gente vai reagir a essa coisa deliciosa, beleza? Enfim, se tu já ouviu essa música, comenta aqui que eu quero saber, né? E principalmente, deixa teu like, se inscreve no canal, a gente tá chegando aos 16 mil inscritos aí. Faltam menos de 100 pessoinhas, então, venha fazer parte da família Nunes. Se tu gostou desse tipo de vídeo, né, mano, primeiramente dá o voto de confiança aí, deixa o like pra nós. E se tu quiser uma análise da música, alguma coisa assim, reagir a outros comentários de outros vídeos que vocês acham que vai dar sucesso, comenta aqui também que eu vou trazer, beleza? Enfim, mudando a tela aqui, né, bonitamente, a gente já tá aqui pra, pro videozinho, né, mano? Thierry, motoboy de delivery. Acertou na música aqui, ó, DVD. Mano, Thierry oficial, deixa o like ali, muito boa a música, mano. Deixa eu ver se tem a letra aqui, mano. Cara, a letra disse, amor, a fome apertou, disse que eu não tinha pedido pelo aplicativo, e o que sobrou, deu pro entregador. Mano, ela pediu comida, o motoboy também comeu. Cara, mano, o motoboy do delivery traiu, ela pediu comida, o motoboy também comeu. Cara, muito bom, velho. Daí, tipo, a letra é baseada nisso aqui, mano. A letra é muito engraçada, tá ligado? Ela tá na casa dela e eu aqui. Eu pensei, pela hora já deve tá indo dormir. É, óbvio que não é no ritmo, mas vocês entenderam, tá ligado? E, tipo, mano, é sensacional. Vou mostrar pra vocês aqui agora, peraí. Vamos pros comentários, mano, o que é aqui, ó. Música da Boa 3.0 mandou. Ô, mulher carinhosa, dá aos pobres, é bondosa. Caralho, olha ali, ó. Depois dessa música, meu marido nunca mais fez entrega sozinho. Obrigado, Thierry. Cara, o Thierry acabou com famílias, mano. Ou melhor, salvou famílias, né? Coração bom que ela tem, hein, Thierry? Dividindo a comida com o motoboy. Esse sorriso natural daí já é o Thierry, né? Ela pediu comida, o motoboy também comeu. Poético. Portal Thierry mandou. Cantor e roteirista de filme porno. Tem que respeitar o Thierry, mano. Caralho, mano, pior mandar um plot twist, tá ligado? Imagina assim, chega... Oh, yeah, vim entregar seu delivery. Nossa senhora. Que Deus nos proteja sempre contra os motoboys mal intencionados, mano. Que isso, velho? Coitado dos motoboys. Agora vão ficar... Thierry, ah, eu. Essa é mais uma do Thierry. Ah, e saudade da minha menina. Aquela desgraça que me deu uma facada e ainda me tremeu com o motoboy do delivery. Cara, faz sentido, mano. Deve ser a Rita. Cara, nossa senhora, faz muito sentido, mano. Essa história da traição da Rita foi antes dela dar a facada ainda, mano. O cara tá fazendo todo o universo do Thierry, mano, na música, tá ligado? Vocês que não tão ligado, tá ligado? Eu tô de inocente depois de ter escutado a música três vezes pra entender o que significa. Ela pediu comida, o motoboy também comeu. Ô, maçantos. Mano, acontece isso, mano. A gente não sabe. Caraca, mano. A Jaque Almeida mandou. Depois que o Thierry lançou essa música, o boy fica desconfiado. Agora é ele que busca o lanche. Muito bom, mano. O cara busca o lanche agora pra namorada. Isso aí, mano. Nada de motoboy, mano. Nada contra os... Quer dizer, agora depois dessa música tem tudo contra, né? Ô, cara... Mano, coitado dos motoboy, mano. Coitado. O cara faz tudo pra gente lá nessa pandemia, continuar trabalhando. E aí o cara faz uma música dizendo que o motoboy trai. Trai os pedidos pros clientes. Beleza. O motoboy é talarico, gente. Só quem já se apaixonou por algum motoboy de delivery vai curtir. Caraca, mano. 16 likes. Pior que tem gente que se apaixonou, mano. Se a minha esposa ouvir essa música, ela vai pedir pra mim sair do motoboy. O cara é intrigador, tá ligado? Ave Maria. Eu acho que é Ave Maria. Não tem uma música desse homem que deixa a gente ficar em paz. Verdade, mano. Era Rita. Era... Tô com uma puta... Uma puta saudade de você, maluco. Caraca, mano. Adoro o Thierry. Começando a tomar uma em 3, 2, 1. Mais um hit do Thierry, papai. Caraca, mano. Nunca mais faço pedido de pizza com a minha esposa em casa. Tem uns motoboy aí, galã. Aí pensa. Sucesso a todos os motoboys do Brasil. Ó o Igor, rapaz. Um abraço a todos os motocas do Brasil. É nóis aí, rapaziada. Um motoboy de delivery atraiu. Senti falta do... Ah, o mulher do coração bom. Dividiu o lanche com o rapaz? Caralho. Você é louco, mano. Uma mulher generosa. Mais um sucesso. Quem lucrou foi o motoboy. Em cima da ferida. Aí o coração não aguenta. Chama. Agora entendi porque os entregadores só estão entregando comida com suas namoradas. Nossa senhora. Será que isso tá acontecendo mesmo, gente? Espero que não, né, mano? Porque pelo amor de Deus. Vou ficar de olho no meu marido, motoboy. Caraca, mano. Isso ferrou a vida dos caras, mano. Agora tá tudo explicado. A Rita atraiu ele com o motoboy e quando ele descobriu, deu nele uma facada. Aí depois ele perdoou a facada e retirou a queixa. Caraca, mano. Eu falei, mano. O universo expandido do Thierry com essa cena do motoboy, tá ligado? Parabéns. Agora minha mulher só faz entrega comigo. Sucesso, Thierry. Caraca, mano. Ainda bem que o motoboy do Delivery é meu namorado. Não entendi, mano. Ainda bem. Eu acho que ela não entendeu a música, tá ligado? Mas tudo bem, velho. Tudo bem. O motoboy também comeu. Socorro. Grito que eu dei. Moniz de Lacerda mandou. Deus me defenderá e dos motoboy do Delivery e dos Uber. Caraca, mano. O Eduardo mandou logo abaixo. Dividiu o lanche com o rapaz. Que mulher de coração bom. Do nada, mano. Do nada. Thaís Lima mandou. Estou grávida de seis meses e é menino. Vou colocar o nome dele de Thierry. What the fuck, mano. Coitada, criança. Ô, saudade da mãe dos filhos, mano. Eita, mulher de coração bom. Dividiu o lanche com o rapaz. Eliana Camargo mandou. Aí, galera, que é casado. Uma dica. Não peçam comida por Delivery. Carol mandou salve pra todos os motoboy do Brasilzão, mano. Isso é louco. Coitado dos caras, velho. O João mandou ali uma aqui. Porra, não dá pra namorar, não. Até com o motoboy ele faz música de traição. Agora eu fiquei com isso na cabeça. O Biel já foi mais radical aqui, mano. Esse é o bom de trampar no iFood. Pede comida e nós lá comendo tudinho. Edith, depois dessa música, as minhas entregas baixaram seu miserável. Muito bem, também comeu. Ô, mulher de coração bom. Esse aplicativo é amaldiçoado. Espero que não seja o iFood. Caralho, mano. Os caras tão mandando ali, mano. Vou até virar motoboy pra ver se eu consigo alguma coisa. Porque tá osso nessa pandemia. Cê é louco, mano. Só pra abrir um parênteses aqui, mano. Literalmente, 99 não verá isso. Mas que Deus abençoe vocês. Obrigado, aparecida Cida Garcia. Deus abençoe você também. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, mano. A gente tava lendo... Cara, os comentários são os melhores, gente. Por isso que eu resolvi fazer, trazer este vídeo um pouquinho diferente. É isso, mano. Cara, não confie no motoboy com a sua namorada, com a sua esposa, seu namorado perto, né. Imagina se é uma motoboy, mano. A motogirl, na verdade, né. Não confie. Porque, enfim. Vai mesmo você pagar ele. Ou já deixa pago. Só retira. Retira você, mano. Ou melhor. Vai comprar o lanche, mano. Vai comprar o lanche. Faz um exercício. Mas não chama motoboy, velho. Enfim. Brincadeiras à parte, né, gente. Os motoboy salvaram nós ano passado. Ainda salvam a gente, né, mano. Pediu um deliveryzinho, né. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. O que errei é foda, mano. O que errei é foda. Já comenta aqui se vocês gostaram desse estilo de vídeo. Se querem mais vídeos assim. Deu lendo comentários de alguma música, tipo, engraçada. Tipo essa, né. E era isso. Então deixa muito like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. E fui. 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 Fui.